Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal do NerdX! No vídeo anterior eu expliquei como usar uma matriz LED no NerdX. Hoje eu vou mostrar como usar muitas dessas matrizes para criar um grande display. Então, por favor, assista o vídeo anterior para explicar como fazer isso. E hoje nós precisamos mudar algumas configurações para conseguir que ela trabalhe com muitos paneles. Então, vamos começar! Open the Linux Terminal. Enter inside NerdX Space. NerdX. Execute Make Menu Config. Este ambiente já está configurado para a matriz LED. Então, vá para Device Drivers. LCD Driver Support. Graphic LCD Driver Support. Enter inside LCD Driver Selection. E aqui nós precisamos mudar o número de matriz LED no vertical. De 1 a 3. Porque nós usamos 3 paneles, um abaixo do outro. Então, vamos lá. Exit. 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 Exit again. And finally, Exit. And go to Application Configuration. Enter inside Examples. And select the NX Demo Graphic Test Example. Also, double-check if the regular world example is selected. Ok, it is selected. We can exit. Exit. And finally, exit and save. Execute Make to compile the source code. Ok, o código de source foi compilado, agora podemos flash o firmware dentro do board. CTRL-R, abrir OCD, CTRL-L para mudar. Ok, o firmware foi flashado. Precisamos conectar os paneles juntos e conectar o primeiro panel no STM32F4 Discover Board. Obrigado. Ok, o panel foi conectado, agora podemos executar o minicom, reset o board. E executar o nx-hello. Ok, o print notix in the middle of the screen. Agora eu vou fazer o nx-demo para mostrar o imagem que está funcionando em todos os paneles. E o nx-demo. Ok. por alguma razão estranha por alguma razão as últimas duas matrizes não mostram a imagem corretamente provavelmente tiveram mais problemas difíceis mas preciso investigar um pouco mais se você quer aprender como mostrar bitmap no display por favor assista esse tutorial do cnmlab então basicamente é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se você não é inscrito ao canal Nurex se inscreva no canal e também clique no bell para receber notificações quando eu post um novo vídeo é isso até a próxima vídeo tchau 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 tchau